Olha aqui, foi muito falta no John, aquele lance do Rony. Nada. Foi muito falta, muito falta. O moleque vai bater de esquerda, o Rony vem e janta ele. Olha ali, cara. Do jogo. Do jogo. Do jogo? O goleiro é intocável dentro da área. Futebol, hein? Não tem contato, não. Pode ir lá jogar futebol. A última vez que a gente falou isso aqui, deu uma treta. O pessoal da Altinha ficou com raiva da gente. Que Carlos Alberto falou que não era esporte, que não tinha ponto. Altinha não tem ponto. Eu só falei que não tem contato. É, ponto tem. Ponto tem. Altinha não tem ponto, não, né? Não, nos campeonatos tem uma pontuação, sim. Tem campeonato de Altinha? Tem, claro, sabia. Fernandão, tu vai ser. Eu sabia, eu tô perguntando. Vem à praia, eu vou. Foi muito... Isso que mora perto. Muito falta no John, vocês não acharam, sinceramente? Vocês zoaram? Não, não achei. Tem o lance aí, John Liston, por favor? Volta ali pra mim, lá no início do VT. O John assume o risco ficando com a bola no pé. Pô, mas vai fazer o quê? Era pra ter quebrado antes. Não, não é esse lance, família. Vai passar, vai passar. Vai passar daqui a pouco, aí. Esse é o gol perdido pelo Luiz Henrique. Nossa senhora, o Gustavo Gomes tá ali. O Gustavo Gomes tá lá na placa, lá da Cripto.com. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Oh my God. Enquanto isso, a gente vai vendo aí o gol do fogão, que a gente tá colocando no ponto a super falta no John. Vocês são contra goleiro sempre. Quando é zagueiro, você defende e passa pano. Fica fazendo o carinho zagueiro pataquado aí. Agora no John, o que foi falta no John? Não foi falta, mas totalmente incabíveis as vaias ao John. Absurdo, absurdo, absurdo. Aí, que isso, cara? Vocês são malucos, pô. Dá pra voltar? É do jogo. Pode acordar tudo de novo. E outra coisa, GV. Que isso, Bigode? Você vai falar uma coisa. Muito falta, Bigode. O goleiro é o GV, ó. O goleiro é intocável. Eu sou também. Quando tá com a bola na mão, a bola no pé, esquece. Mas se fosse um zagueiro, você ia pedir falta, pô. É claro que não. Gente, isso é falta. Não, não é não. Pra mim, não é não. O Bigode deu no meio dele, Bigode. Pegou aqui no hip, no quadril dele. Isso aí tem 32 minutos de jogo. Foi com 32 minutos de jogo. Com 30 minutos de jogo, já dava pra ver qual seria o esquema e o estilo de arbitragem do apitador de ontem. Isso aí. E foi muito bem. Me desculpa. Ontem, fazia tempo que eu não vi o Marco deixar o jogo correr. Não ficar de conversinha. Não perder tempo. Tipo, marcou, marcou, é isso, acabou. E os jogadores ajudaram muito ontem também. É bom a gente citar isso.